Olá, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. São 9 horas da manhã, 16 graus aqui em Jacareí e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 25.403 casos de covid-19. Desse total, 24.506 pessoas já se recuperaram e ainda aguardam o resultado do exame 4.901 pessoas. Já são 750 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 53 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 33 internações, sendo 14 delas em UTI. E dos casos suspeitos, são 20 pessoas internadas e até o momento 5 delas estão na UTI. Somados, os números representam 42% de ocupação em leitos de UTI e 40% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 207.246 doses aplicadas, ou seja, 63% da população geral tomou a primeira dose da vacina e aí quase 27% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, é claro, aqui também no Bom Dia Jacareí. Hoje, nós estamos recebendo de forma remota a coordenadora da ONG Gurina Roça, que é a Luciana Ferreira. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Luciana, sobre a ONG Gurina Roça, eu queria que você aproveitasse esse momento agora e explicasse para a gente, explicasse para o nosso munícipe o que é a ONG Gurina Roça, o que é que ela realiza, qual a importância dela aqui para a nossa cidade. Querida, eu agradeço essa oportunidade, porque é sempre bom falar de coisa boa, né? E eu acho que a história do Rio, ela contribui muito, assim, com o desenvolvimento da nossa cidade, né? E por conta de ser um trabalho realizado com muito amor, né? Então, a gente tem aí 120 crianças do bairro Verani e Ijau, e isso há 21 anos já, né? Então, a gente está aí procurando fazer com que os impactos dessa... das desigualdades, das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, que isso seja minimizado, né? Claro que a gente não tem pretensão para salvar o mundo, mas o que a gente pode fazer para promover o desenvolvimento é o que a gente tem feito, né? E é isso. Luciana, só para a gente entender, a ONG Gurina Roça, ela começou no Veraneio Ijau, mas hoje ela tem uma sede no Parque dos Sinos. Ah, sim, vou te explicar. Na verdade, a gente começou em 1999, 9 do 9 de 1999, e olha só que data emblemática, né? E a gente começou a desenvolver esse trabalho com a intenção de ser um projeto de educação ambiental. E aí, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que as necessidades eram inúmeras. Então, a gente começou com 40 crianças lá do Veraneio Ijau. Por que do Veraneio Ijau? Porque a empresa que nos começou com o patrocínio, eles já desenvolveram algumas ações lá baseadas em informações de que a gente tinha um IDEB muito baixo, né? Que é o Índice de Desenvolvimento de Educação. E ali a gente encontrava uma situação onde precisava do nosso apoio, assim, né? Então, a gente começou com 40 crianças vindo duas vezes por semana num sítio Itapeva, indo lá para Guararemas, sabe? Então, começou na roça, na roça mesmo. E a ideia era ensinar as crianças a plantarem por várias questões, questões terapêuticas, né? Porque quando a gente faz essa ação de plantar junto com a criança, você abre ali um espaço de tempo onde você pode fazer com que ela fale sobre ela mesmo, que ela conte as coisas de uma maneira orgânica, né? Onde ela pode ir contando sobre a vida dela. Então, tinha o apoio ambiental, mas aí a gente sentiu que seria uma coisa bem terapêutica mesmo. E ao longo dos anos, a gente acabou conseguindo apoio e tal, e a gente conseguiu construir nossa sede com uma empresa aqui do município, é uma empresa alemã, mas ela está aqui há muitos anos, e foi muito delicada dessa empresa que ela falou que ia nos ajudar, porque o Brasil e Jacareí tinham oferecido muito a eles, então que eles gostariam também de retribuir essa gentileza. E aí construíram a sede para a gente no Parque dos Sinos, num terreno concedido pela Prefeitura. E aí tem gente que pergunta, mas por que o trabalho não é feito lá? Porque fazer com que elas saiam daquele espaço e façam esse movimento de ir até o Parque dos Sinos, com a empresa que é parceira, também a gente tem um parceiro que traz as crianças para a gente, não sei se pode falar nome de empresa ou não, mas enfim. Essa empresa que traz para a gente, tudo isso faz parte do processo de educação. entrar nesse ônibus, cumprimentar aquela pessoa que está dirigindo esse ônibus, agradecer essa pessoa que trouxe e observar que o mundo não está restrito naquelas ruas onde eles moram. O mundo é muito maior e pode ficar maior ainda. Então, ir para a sede é só um trampolim, para ganhar o mundo, que é esse o nosso objetivo maior. Certo. Então, Luciana, vocês atuam no bairro e também no Parque dos Sinos e eu achei muito interessante essa técnica terapêutica de vai mexendo com a terra, vai plantando e vamos conversando. Vocês vão falando para a gente o que vocês anseiam, o que vocês precisam e vocês, enquanto ONG, vocês trabalham nessas necessidades. Isso. E, assim, uma das coisas que a gente entende da maior dificuldade que a gente está percebendo na vida é a falta de tempo que as pessoas têm para parar e ouvir. Então, quando você trabalha, todo mundo fala assim, ah, o ideal é ensinar a pescar. Eu acho que o ideal é ensinar a plantar. Porque, às vezes, você ensina a pescar, você dá a vara, o anzol, a minhoca, não sei o quê, mas não tem o lago, não tem o rio, não tem o mar. A terra, não. A terra, ela está disponível para todos. Então, quando você ensina a criança a plantar, você ensina também a ela perceber o tempo de uma maneira mais clara. Quanto tempo cada coisa leva. Então, eu vou plantar alface, não adianta eu querer que nessa couve. Eu plantei alface. Quanto tempo isso vai levar para brotar? Se eu cuidar, isso eu vou conseguir colher. Então, quando você ensina a criança a plantar, você também ensina a sutileza do tempo. Você não precisa ficar desesperado. Eu quero uma coisa e quero agora. Você retira desse coraçãozinho o imediatismo, sabe? Você consegue ali fazer uma intervenção onde, olha, você não está sozinho. eu estou com você. Não precisa se desesperar. E aí, isso foi para todos os âmbitos. Então, essa prática, ela é um embasamento filosófico para qualquer coisa que a gente faça. Então, para as aulas de informática, para as aulas de cidadania, para o abrindo a mochila, que é uma outra vertente que a gente tem para fazer uma parceria com a escola, enfim. Então, não se desespere. Tudo leva um tempo. Dá para a gente, se a gente se organizar mentalmente, a gente dá conta de fazer tudo que precisa ser feito. Muito legal, Luciana. Eu quero lembrar a você, espectador, que você também pode fazer a sua pergunta, que eu vou apresentar aqui para a Luciana, caso você queira saber alguma coisa sobre a ONG e o trabalho do Guri na Roça. E olha só, falando em crianças e em educação de crianças, as Olimpíadas despertaram a emoção do skate. Mesmo com uma grande torcida, esse esporte ainda percorre caminhos para a valorização nas capitais e em cidades do interior, como Jacareí. Os brasileiros vibraram pelas vitórias nos Jogos Olímpicos desde a primeira medalha conquistada para o país por meio do skate, que pela primeira vez entrou para a grade da competição. Quem tosse de fora não consegue imaginar que esse esporte ainda percorre diversos caminhos para a valorização nas capitais e em cidades do interior como Jacareí. Robson, mais conhecido como Binho, participa do movimento há mais de 30 anos. A paixão pela prática começou aqui, nos bairros da cidade. Morava no Califórnia, andei com o Márcio, o Fabiano, o Fabiano Farofa, o Kleber, aprendi a andar com esses caras. Desde o começo, ele acompanha a evolução. A gente fazia obstáculo na mão, levantava rampas, levava rampas para um lugar, para o outro, se deslocava, entendeu? E o sonho da gente era ter uma pista. A gente trouxe muita medalha para Jacareí. A gente tem uma história, Jacareí. Se pega o Rio de São Paulo, Jacareí está no meio da história ali. Em 2010, Jacareí foi contemplada pelo Jump Festival, evento que reúne competições de skate, bicicross e motocross. A disputa trouxe o campeão mundial Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho. Movimentações assim influenciaram talentos da cidade. Maurício, jacareiense, é dono de títulos estaduais. No final de 2002, aqui em Jacareí teve uma pista fechada, porque na época não existia pista aqui. Aí, através dessa pista, a gente andava direto, treinou bastante e em 2003 eu ganhei o campeonato paulista, o ranking paulista. É uma conquista passada, mas foi importante para mim para incentivar a continuar com o skate. Um dos principais espaços de encontro dos skatistas é o Ralph Pipe, ponto histórico de Jacareí que possibilita a prática das modalidades vertical e street. O local já foi cenário para jogos de videogames e acolheu nomes mundiais do skate como Bobby Burncrist e Lincoln Ueda. Considerado um dos maiores equipamentos da América Latina, a pista que reúne futuros talentos passa por um momento precário. Para a prática, a gente está em uma situação bem ruim, porque a gente não tem onde praticar o street na cidade. Só faz uma reforma aqui quando vem um evento grande e aí eles dão atenção para o lugar. Depois deixa largado. Aí o pessoal quer vir andar, não tem onde andar. E aqui é um ponto histórico. Aqui precisa de uma reforma legal, de um carinho, de um cuidado mais especial. Desamparada pelo poder público, a própria população acaba se adaptando para conseguir treinar no espaço. Quando a gente está vendo que não tem onde andar, se está ruim, a gente mesmo pega a ruma para a gente mesmo poder andar. A gente não ficou esperando a prefeitura porque ia demorar, pandemia, todas essas coisas, então a gente mesmo pôs a mão na massa. Mas oito vezes a gente já fez reforma aqui. Segundo a Secretaria de Esportes, o investimento no skate está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, com a possibilidade de firmar a implantação de uma pista. Para o secretário, a organização do movimento é fundamental nesse processo. Mas eles precisam se organizar. Como seria essa organização? Seria a criação de uma associação, uma entidade que falasse em nome de todos os skatistas da cidade. E isso, a Secretaria de Esportes está de portas abertas para nós encontrarmos o melhor caminho para que a gente possa oficializar isso aí. Na Câmara Municipal, o vereador Hernani destaca o pedido de construção de uma pista, realizada por meio do governo estadual com investimento de R$ 200 mil. E a gente vê que o skate hoje é uma modalidade que está em destaque. E por isso, eu tive um olhar diferenciado para o skate. Consegui implementar um projeto para trazer uma pista de street aqui para o município. Isso vai ser construído com uma rapidez. Eu espero que o governo do estado de São Paulo, junto com a prefeitura, consigam sintonizar as estações para que, acabando a pandemia, as pessoas possam praticar. Uma prática individual unida pela esperança na transformação do esporte. Enquanto isso, os skatistas de Jacareí continuam praticando, com a expectativa que os talentos aqui do interior possam ser valorizados internacionalmente, dignos de muitas medalhas. Eu acredito que vai sobrar benefício para todo mundo, entendeu? E eu acredito que o poder público vai olhar mais agora, porque viu que o potencial do brasileiro é grande. Isso é investimento em esporte. Eu volto aqui com a nossa conversa com a Luciana Ferreira, que é a coordenadora da ONG Gurina Roça. Luciana, vocês também têm práticas esportivas, o que as crianças desenvolvem ali na ONG? Nossa, você sabe que, desculpa, isso é um sonho, né? Porque a minha irmã joga vôlei, eu joguei vôlei, né? No Elvira, long time ago, né? Enfim, é um sonho. E você sabe que a gente construiu a casa e a parte de cima tem um espaço onde eu quero fazer um lugar de recreação, quero colocar uma tabela de basquete, quero fazer uma mini quadra, sabe? Enfim, mas isso é um projeto ainda, né? Porque são atividades que se complementam. Então, a gente precisa do esporte, né? Muito, eu vejo pelo meu filho, assim, que tinha um pouco de esporte na escola, mas queria fazer vôlei também, acho que para seguir a irmã, a tia, né? E acabou conseguindo esse espaço. então o esporte ele é primordial e faz parte da prática também, né? É um jeito de plantar diferente, mas é, é um plantio maravilhoso, né? Para o caráter, para a disciplina, para tudo, né? Respeito, né? Empatia, enfim. Luciana, mas as práticas esportivas ainda talvez estejam para o futuro, mas é que outros projetos que vocês desenvolvem com as crianças? Ah, sim. São vários os projetos, né? Agora, com essa questão do ensino remoto, a gente teve um apoio de uma empresa, da empresa alemã, né? E a gente conseguiu comprar tablets para todas as crianças. Então, através desse contato com as crianças, remotamente, a gente conseguiu trabalhar com desafios, porque, assim, também tinha que dar suporte para que eles pudessem conseguir fazer as pesquisas escolares e tal. Então, nesse exato momento, a gente está muito focado em fazer com que eles tenham um certo conforto para conseguir realizar o maior desafio que é aprender no meio desse caos, né? em tempos normais, em tempos de bonança, a gente tem uma grade de atividades diferenciadas, assim, para cada criança, para cada nível de idade, né? Então, a gente tem a turminha semente, a turminha broto e a turminha planta. A turma semente são as crianças de 8 a 10, a turma broto de 11 a 13 e a turma semente de 14 a 16. então, é muito legal, assim, porque cada um dos níveis diferenciados tem uma estrutura diferente, só a horta que, assim, quando a criança entra, porque a gente é um pouquinho diferente também, sabe, amada? Porque a gente fica com as crianças dos 8 anos até os 16. Então, a gente acompanha o desenvolvimento dessa criança, né? e aí, da turminha, quando a criança entra com 8, todas elas têm horta, todas elas, porque daí isso vai ficar tão forte que para as outras iniciativas, né? Então, todas elas passam por esse processo de conhecimento de como é semear, de como é cuidar e de como é plantar. e fora essa atividade, né? São três atividades de 45 minutos cada uma, 50 minutos às vezes, né? Então, vou pegar uma grade de uma turma. Então, seria a horta, o guri no mundo e abrindo a mochila, né? O guri no mundo é para a gente poder fazer as iniciativas de localização mesmo, de espaço-tempo, né? Onde eu vivo, aonde eu moro, com quem eu convivo. Então, são muitas reflexões. E o abrindo a mochila é abrir a mochila mesmo. Eu não sei se você já é mãe, mas... Você já é mãe? Sabe aquela coisa de você abrir a mochila junto, ver a agendinha, o que foi, o que não foi? E aí, a gente dá esse suporte para que eles possam se organizar mentalmente para poder conseguir fazer os desafios escolares, né? Então, é por aí, assim. E aí, para a turminha plantar, por exemplo, a gente tem uma outra grade que já é mais voltada ao desligamento gradual, assim, de como é que ele vai enfrentar a primeira entrevista de emprego, como é que ele vai se portar, como que ele vai fazer um currículo, como que ele deve falar, né? Porque as diferentes formas de linguagem também não quer dizer que você tem personalidades fracas. É porque você aprende que em cada circunstância você deve se portar de uma maneira, né? Você não pode chegar em uma entrevista de emprego do mesmo jeito que você chega no campinho de futebol, né? Então, é uma outra postura. Então, a gente, cada turma tem uma grade diferenciada. Luciana, são quantas crianças atendidas? São 120. 120. E elas vão lá, então, no horário contrário ao horário da escola, tipo... Isso, no contraturno escolar, exatamente. Então, a gente tem uma parceria, como eu te falei, com a empresa de ônibus aqui do município, né? Que faz a linha escolar. E aí, eles trazem as crianças pra gente da escola. Então, cada criança embarca na frente da sua escola, vem pro guri, almoçam, e aí, logo depois do almoço, eles escovam os dentinhos. A casa tá linda, viu? Quem quiser ir conhecer, pode ir, né? A gente tá ali no Parque dos Sinos, tá muito linda. Então, eles chegam naquele ambiente, antes a gente abraçava e tal, essa coisa toda, enfim. Almoçam, a gente tem uma oração ecumênica, e depois do almoço, que também é um espaço de convivência, todas as ações, tudo que acontece ali, tem um propósito e tem uma, tem um embasamento de estrutura, de convivência, de aprender a aprender, de aprender a ser, de aprender a conviver, enfim, e de aprender a fazer, né? Então, depois do almoço, escovam os dentinhos e aí eles vão para as atividades que estão determinadas. Então, a turminha semente, normalmente vem na segunda e na quarta. A turminha broto, na terça e na quinta. E a turminha, a turminha planta, vem na sexta-feira. Que daí já começa o desligamento, né? Então, eles têm uma vez por dia, uma vez por semana só, desculpa. Eles passam um período de quantas horas ali, Luciana? Ah, são quatro horas, né? Eles entram meio-dia, três horas e meia, na verdade. Porque eles entram meio-dia e meio e ficam até as quatro com a gente, né? E, assim, aí depois, quinze para as quatro, a gente serve um lanche, um lanche bem reforçadinho, assim, e daí eles vão para casa. Muito legal. Depois a gente vai continuar sabendo mais como é que é o trabalho da ONG Gurina Roça. Vamos mudar um pouco de assunto para falar que amanhã é dia de sessão ordinária aqui na Câmara Municipal e entra para discussão o projeto de lei da vereadora Sônia Patas, que visa instituir aqui em Jacareí a obrigatoriedade por parte de condomínios residenciais ou comerciais de comunicação às autoridades policiais e órgãos municipais competentes da ocorrência ou indícios de casos de maus tratos ou qualquer outra violação de direito dos animais nessas, dentro desses condomínios ou nas áreas comuns. Amanhã também tem uso da tribuna livre pela senhora Sueli da Silva Alves, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Jacareí e ela vai falar sobre o assunto reforma administrativa. Lembrando que você pode acompanhar a sessão ordinária aqui na TV Câmara ou através das redes sociais 15 para as 9 e amanhã começa o programa pré-ordem do dia onde a gente vai estar explicando para você com mais detalhes esse projeto que será apresentado e também todos os trabalhos que os vereadores vão apresentar amanhã. E agora a gente vai conversar com a Nayara Francesco que nos traz o link do dia. Bom dia, Nay. Quais são as informações? Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a notícia, Sibeli, é sobre o Conselho Gestor de Saúde. A Prefeitura de Jacareí por meio da Secretaria de Saúde abriu inscrições para os interessados que querem participar das eleições do Conselho Gestor de Saúde. Os candidatos devem formar chapas com quatro pessoas, Sibeli, e realizar a inscrição pessoalmente em alguma unidade de saúde daqui do município até o dia 23 de agosto das nove horas da manhã até as quatro horas da tarde. O grupo, ele deve ser formado obrigatoriamente por pacientes ou usuários dessa respectiva unidade de saúde que ele for fazer a inscrição para ser candidato, seja unidade básica ou unidade municipal da família. As eleições, Sibeli, elas vão acontecer nos dias 30 e 31 de agosto e poderão participar das votações apenas também as pessoas que usam daquela unidade básica de saúde. E só ressaltando, Sibeli, a importância desse Conselho, porque o Conselho ele é uma forma de garantir a participação popular na gestão dos serviços de saúde que são aí garantidos por lei. Os locais para os dias da votação você pode conferir no site da Prefeitura todos os endereços de todas as unidades básicas de saúde das unidades municipais de saúde da família também no site da Prefeitura que é o jacarei.sp.gov.br e caso você tenha alguma dúvida sobre as inscrições e sobre também ser um eleitor é só ligar nos telefones 3955-9600 no ramal 9764 ou pelo telefone celular que é o 988-54-6305 Eu volto com você aí no estúdio, Sibeli. Obrigada, Nayara, pelas informações. Participe você também se candidatando, acompanhando, votando porque é a saúde do seu bairro ali da sua região que está em jogo aí e você pode fazer a sua diferença com essas eleições. E olha só, com a chegada do inverno e das baixas temperaturas, as doenças respiratórias são mais comuns, mas especialistas afirmam que existem formas fáceis de minimizar o contágio. Economizar é algo que atrai o consumidor, ainda mais quando o assunto é conta de energia. desde 2020, a Companhia de Energia Elétrica EDP oferece a possibilidade de aderir à tarifa branca. A ANEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, então ela aprovou essa tarifa branca para alguns consumidores de baixa tensão e alguns pequenos comércios que têm aí uma utilização de energia um pouco diferente do convencional. A tarifa branca veio para dar uma aliviada no sistema elétrico, principalmente nesses horários de pico. Então, se o cliente vê que ele se enquadra naquele perfil, ele pode aderir e ele vai ter um benefício, porque qualquer economia hoje em dia já vale a pena. A modalidade incentiva um menor consumo durante o horário de ponta, período em que a cobrança tem um valor elevado. Por isso, é necessário conhecer o perfil de uso antes de aderir à tarifa. Eles têm que verificar como é o perfil deles, fazer realmente uma análise do perfil de consumo de energia para aí sim eles poderem entrar em contato com nossos canais de atendimento e pedir a adesão da tarifa branca. Ela é melhor de ser aderida por aqueles consumidores que têm um consumo de energia mais durante o dia. Os horários ficam estabelecidos como ponta das 18 às 21 horas, intermediário das 17 às 18 horas e das 21 às 22 horas e fora de ponta das 22 às 17 horas do dia seguinte. Dentro do horário de ponta, o valor cobrado por kilowatts hora pode chegar a quase o dobro da tarifa convencional, 96 centavos contra 52 centavos em cobranças com a bandeira verde. Para economizar é preciso que todas as pessoas da residência ou estabelecimento repensem os seus hábitos de consumo. O vereador Hernani Barreto aderiu à tarifa branca há pouco mais de um ano e a economia na conta foi de mais de 30%. A gente estava com uma conta alta e assim que eu aderi eu tive que entender um pouquinho o processo porque muitas pessoas não conseguem a redução. A gente conversou dentro de casa para que a gente pudesse fazer tudo, principalmente tomar banho fora do horário de ponto e do intermediário porque o chuveiro é o maior vilão então as meninas já estavam em casa então elas passaram a tomar banho depois do almoço depois de fazer digestão e a gente foi orientando e isso virou um hábito. O consumidor interessado pode entrar em contato pelo 0800 721 0123 através do portal www.edponline.com.br ou na agência da EDP que fica na rua Bernardino de Campos 158 Centro. E se de repente ele passa 30 dias 60 dias e ele vê que ele não gostou da modalidade ele está pagando mais ele pode retornar para a tarifa convencional sem nenhum problema. Pois eu tinha avisado que a gente ia falar sobre contágio riscos de doenças com contágio em superfícies mas a gente acabou falando aí sobre outro assunto igualmente importante que é o resumo resumo não como você pode economizar aí na sua tarifa de energia elétrica que com esse frio a gente acaba tomando um banho um pouco mais longo consumindo um pouco mais de energia então está aí a nossa dica de como você também pode economizar aí na sua conta de energia elétrica. Eu continuo aqui conversando com a Luciana Ferreira que é coordenadora da ONG Gurina Roça Luciana vocês atendem 120 crianças existe algum trabalho que é feito também com os pais com os responsáveis por essas crianças? Ah sim eu acho que todo trabalho de educação se a gente não tiver aí o envolvimento com os pais a gente fica com comprometido assim com enfim de qualquer maneira a gente tem um trabalho com as mães né a gente tem um grupo até no WhatsApp que são as mulheres vencedoras então em parceria até com a a Fundação Cultural ao longo dos anos a gente sempre leva ações lá pra e junto a Igreja Católica também que oferece um espaço lá no bairro né porque a gente não tem um espaço lá a gente tem a nossa e como é longe e daí tem essa questão do transporte para os pais a gente acaba aqui fazendo lá em parceria com a Igreja Católica e com a Fundação Cultural eventualmente com algumas empresas também a gente já teve algumas empresas que queriam fazer o trabalho com a comunidade e é muito importante isso né eles respondem muito bem de um dos projetos que a gente teve com as mães a gente conseguiu criar esse grupo que é um grupo que uma apoia a outra mesmo né e eu tenho certeza que quando a gente voltar com a questão presencial a gente vai ter aí muitas coisas boas para fazer com as mães fora isso agora com a questão da pandemia as crianças elas almoçavam na escola e também almoçavam no guri né tinha essas duas vertentes e aí entendendo que ia ser um período bem complicado para as famílias que são 86 famílias são 120 crianças mas são 86 famílias a gente conseguiu junto a empresas a sociedade civil que né até as outras instituições também né a gente se uniu muito a gente tem um grupo também de a rede de ONGs que uma ONG apoia a outra enfim a gente conseguiu ao longo desse tempo todo oferecer a cesta para todas as famílias mensalmente sem falhar né e enfim até instituições religiosas também contribuíram né doaram coisas então tudo que a gente consegue reunir de doação a gente leva para as famílias e a gente tem feito essa essa ação sim e desde sempre lidar com a família é tão importante quanto lidar com a criançada né é o sistema completo ali né tudo que envolve a vida da criança vocês estão abordando ali na ONG Luciana a gente vai para um rapidíssimo intervalo você espectador nós vamos para um rápido intervalo mas voltamos já tchau 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 E aí 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 Estamos de volta e a gente Começa conferindo um pouco do trabalho Realizado pelos vereadores No quadro Momento Legislativo O vereador Doutor Rodrigo Salomão Enviou indicação à Prefeitura pedindo a realização De vistoria da Secretaria De Infraestrutura em Rachaduras Existentes na Viela Joaquim Narciso Ramos Região Central aqui da cidade O vereador e o vereador O vereador Paulinho dos condutores, ele envia o requerimento ao deputado estadual André do Prado pedindo empenho na consecução de emendas parlamentares em prol da Santa Casa de Misericórdia aqui de Jacareí. E o vereador do PSD, 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 que fica no Jardim Santa Maria, implantação de bueiro na rotatória da rua Santa Helena, que fica ali no São João. Lembrando que todas as informações você pode conferir no nosso site, que é o jacarei.sp.leg.br. Eu continuo aqui a minha conversa com a Luciana, que é a coordenadora da ONG Gurina Roça. Luciana, você estava me falando que as empresas particulares têm um papel preponderante no sustento da ONG, mas vocês também têm apoio do poder público? Olha, ao longo desses anos todos, a gente entendeu que são muitas instituições já que o poder público tem que patrocinar. Patrocinar não, digo apoiar. E aí a gente conseguiu desenvolver uma linha onde a nossa captação de recursos, ela fica voltada para a iniciativa privada. Então, eu acho que fica bom, se a gente tivesse essa super necessidade, talvez a gente recorresse sim, claro, porque eu acho que não é vergonha nenhuma. Eu acho que a gente desenvolve um trabalho em parceria, né, para contribuir com as questões do município, né, para o município ser mais de quem ele é, ter esse potencial incrível. Então, a gente conseguiu fazer... E aí, o ano passado, a gente teve o apoio das emendas impositivas. Então, isso foi muito legal, assim, foi muito abençoado, porque foi num momento de transição, onde a gente precisava complementar o dinheiro da Reliano, e veio bem na hora certa, assim, sabe, graças a Deus. Então, mas a gente procura buscar os recursos de outra forma que não do poder público. Mas é claro que, assim, ajuda muito também, né? Legal. A gente vai mudar um pouquinho o assunto aqui, Luciana? Porque, pensando na harmonia do trânsito da cidade e aproveitando a semana subsequente ao dia 8, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, promove entre 9 e 13 de agosto a Semana do Pedestre. Dentre os muitos pontos de debate, a conscientização sobre a utilização da faixa destinada aos pedestres, as obras espalhadas pela cidade, como o prolongamento de calçadas e a instalação de guarda-corpos e os novos semáforos em pontos estratégicos, estão em evidência nesses dias. Serão realizadas diversas ações nas principais faixas de pedestre de Jacareí, com agentes da mobilidade urbana espalhados por toda a cidade, conversando e orientando a população. O foco principal é a conscientização com respaldo da Unidade de Educação para o Trânsito. A Semana do Pedestre acontece num momento importante, com aumento de fluxo de pessoas com a volta às aulas presenciais na cidade. Nos últimos anos, Jacareí vem tendo queda significativa nos acidentes em relação a pedestres e a meta é reduzir ainda mais esses dados. Em 2016, foram seis óbitos. Em 2020, apenas um. E Jacareí vai vacinar contra a Covid-19 um novo grupo de jovens. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Bom dia, Lari. Quais são as informações? Bom dia, você, Sibeli. Bom dia a todos que nos acompanham. Jacareí recebeu novas doses do imunizante contra a Covid-19 e, por isso, hoje, terça-feira, vai imunizar com a primeira dose os jovens com 23 anos. Já amanhã, quarta-feira, quem pode receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 são os jovens com 22 anos. Então, cada vez mais pessoas sendo imunizadas aqui em Jacareí e, para receber a primeira dose da vacina, o atendimento será das 9 às 17 em todas as unidades municipais de saúde da família, com exceção do Jardim das Indústrias e do Cidade de Salvador. Lá, o horário é das 9 da manhã às 19 da noite, assim como as unidades básicas de saúde e a UBS central. Quem for tomar a primeira dose da vacina precisa levar um documento de identificação com foto, além do CPF e comprovante de endereço. A gente reforça também, caso você possa levar um quilo de alimento não perecível e ajudar na campanha Vacina contra a Fome. Então, reforçando, hoje quem pode tomar a primeira dose da vacina são os jovens com 23 anos completos e amanhã, quarta-feira, os jovens com 22 anos completos. Para mais informações ou os endereços dos postos de vacinação, é só acessar jacarei.sp.gov.br ou ainda entrar em contato pelo telefone 156. Sibeli, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lari. Notícia ótima para os jovens, especialmente para uma das nossas repórteres aqui, a Isabela, que vai poder receber a sua primeira dose hoje. E ainda sobre a vacinação, hoje podem receber a segunda dose do imunizante da AstraZeneca as pessoas que têm aplicação agendada para o dia 10 de agosto ou data anterior. Já amanhã, a segunda dose é para quem tem a data agendada para o dia 11 de agosto, também do imunizante da AstraZeneca. Para aplicação, é necessário levar a carteirinha de vacina e documento de identificação com foto. Bom, e olha só, com data marcada para novembro deste ano, o Panamericano, que vai acontecer lá no Peru, deve receber atletas de diversos países. A pequena Manu, de 7 anos, atleta de bicicross, está na lista, mas para alcançar o sonho, precisa de ajuda, que pretende conseguir por meio de uma vaquinha online. Desde os dois anos de idade, a bicicleta é companheira da Manu, que aos sete já coleciona títulos e troféus em diversas modalidades do bicicross, como BMX, mountain bike e BMX racing. Tinha dois anos e comecei a andar com uma pre-bike. Aí, com os quatro anos, eu fui com uma bike de rodinha, aí eu andei um dia de rodinha e o outro já tirou e já consegui andar. O incentivo vem da família. A mãe, Nathalie, competia na infância e quando a filha começou a andar, apresentou o esporte. Na pre-bike, ela já teve alguns títulos. Com quatro anos, que ela foi para a bike de pedal em 2018, aí a gente começou a levar ela nas provas nos regionais. Teve um brasileiro que a gente levou da CBBX em 2018, que aí ela foi vice-campeã. E em 2019, ela já começou as competições federadas aqui por Jacareí, já correndo as corridas oficiais. A pequena já é atleta profissional. Federada por Jacareí, leva o nome da cidade Brasil afora. É atual campeã paulista e já venceu competições em diversos estados brasileiros. Só em 2019, foram 29 corridas e alcançou uma posição entre as oito melhores no circuito latino-americano. Desde os dois anos eu competi já. Eu gosto da emoção que eu tive na pista andando de bike com todos os amigos meus. A mãe conta que os desafios são muitos. Equipamentos caros, que geralmente precisam ser importados. Espaço adequado para treino, já que a pista de biciclose de Jacareí, devido à pandemia, está em condições que não favorecem o treinamento. Por isso, é preciso, na maioria das vezes, ir para as cidades vizinhas para treinar ou aproveitar um espaço criado pela comunidade no bairro Jardim Paraíso. Não adianta a gente levar ela, viajar, fazer tudo isso. E ela não tem um preparo, então a gente precisa preparar ela. Então a gente viaja para a Americana, Indaiatuba, Salto, muitas cidades e isso vai muito dinheiro. O sonho agora é participar da próxima edição dos Jogos Pan-Americanos, em novembro no Peru. Mas os gastos da viagem são altos e, apesar da atleta ter alguns patrocínios, é preciso uma força-tarefa para participar do campeonato. E é o caso do Pan-Americano, que agora é tudo em dólar, inscrição é em dólar, então tudo é mais alto. Agora com o Covid, então tem teste de Covid aqui no Brasil e vai ter o teste de Covid lá. E o de lá, para você ter ideia, é 80 dólares o teste. Como alternativa, a família criou uma vaquinha online, onde é possível colaborar com qualquer valor e ajudar a Manu dar mais um passo rumo ao sonho, que é ser a melhor do mundo. O mais difícil é treinar e o mais fácil é correr. O meu sonho é ser W1. Esse é o melhor do mundo. Parabéns aí para a Manu, que tem sete anos e aí já é uma competidora internacional que leva o nome de Jacareí Brasil afora. Eu continuo aqui com a minha conversa com a Luciana Ferreira. Luciana, o nosso programa está chegando ao final, mas eu queria que, antes de encerrar, você pudesse contar para a gente alguma história, algum fato marcante que aconteceu nesses 21 anos de história da ONG Gurina Roça. Olha, tem tanta história, né, para a gente resumir em alguns minutos, mas assim, eu queria dizer aqui que eu estou muito... Gente, a história da Manu é linda. Então, inspirada na Manu, e eu também quero contribuir com essa vaquinha, né, inspirada na história dela, vou falar de um dos nossos meninos, que ele foi disputar um campeonato de dança lá em Joinville, que é um dos maiores do país, né, então agora vou falar dessa parceira maravilhosa, que foi a Simone Capucci, que ofereceu uma vaga para ele, né, lá no Instituto de Dança, e daí eles foram para Joinville, e ele ficou em segundo lugar do país em sapatear, né, e isso foi incrível, assim, né, o Patrick, então é muita alegria, e inspirada aqui na Manu, eu digo que, assim, o esporte, a arte, a educação, o amor a essas ações todas, isso é o que cura, né, isso promove desenvolvimento humano, isso é maravilhoso. Então, vamos apoiar a Manu e todas as crianças que tenham esse desejo, né, de serem mais de quem são. Então, é isso, é uma história incrível dele, assim, porque daí a gente participa de tudo, né, a coisa até de fazer a mala, a coisa, né, simples, assim, de pegar um avião, de poder estar lá junto, né, de ter o apoio para essa estadia, né, então, isso é muito importante, a gente tem que apoiar as nossas crianças, gente, nesse momento, né. Luciana, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, um trabalho que não é só encher de atividades, deixar a criançada ocupada, mas é trabalhar esse lado das emoções, esse lado da espera, esse lado de aprender a plantar, a regar e a colher. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é um trabalho diferenciado, e estão aí há 21 anos já contribuindo para Jacareí. Leve todo o nosso abraço aí, o abraço da TV Câmara, da Câmara Municipal, para o pessoal aí que compõe a ONG Gurina Roça. Eu agradeço demais, Sibeli. Eu estava nervosíssima, e você falou que ia ser um bate-papo, e foi mesmo, então, muito obrigada por esse espaço que vocês concedem, né, para nós, tão generoso, e é sempre bom falar de coisa boa, né. Então, eu te agradeço muito, de verdade. Um beijo para vocês todos aí da TV Câmara também. E vamos voltar aqui mais vezes para a gente continuar conversando em outras oportunidades sobre o trabalho da ONG Gurina Roça. Abraçamos. Eu te agradeço muito. Obrigada pela sua presença aqui, Luciana. E, infelizmente, o nosso programa vai chegando no final, a gente vai ficando por aqui, ao meio-dia. Você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Lembrando que amanhã tem sessão ordinária ao vivo, a partir das nove da manhã. Nós temos um encontro marcado à quinta-feira, novamente aqui no Bom Dia Jacareí. Mas hoje, às 21 horas, nós temos a estreia do TV Câmara Entrevista com a Nayara Francesco, que vai falar sobre as novas tecnologias para pessoas com deficiência. Olha só, ficou curioso? É hoje, às 9 horas da noite, TV Câmara Entrevista. Eu te vejo na quinta-feira, aliás, te vejo amanhã no Pré-Ordem do Dia. Um forte abraço e até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto